A Glinda viva por 6 horas, criado pelo Mizuki, eu vou deixar esse personagem aqui, se você for o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Pronto, entenderam? A gente vai se esconder e assustar o Yuki, o dia inteiro. Isso mesmo. Pode falar, Nathan. Porque a gente vai fazer isso mesmo. Porque eu acho que vai ser divertido. Só isso? Só. É motivo suficiente, não enche. Agora vamos, capangas. Espalhem-se pela casa. Eu não vou perder essa oportunidade de gravar o Yuki, levando um susto. Aonde o Yuki tá? Tá me gravando por quê, hein? Não tô te gravando não, eu só gravo coisas bonitas. Como é que é? Nada. Por que as crianças estão correndo tanto? Tá fazendo bagunça, certeza. Cadê ele? Levi? Cadê o Yuki? Ele saiu. E ele nem me avisou. Ele não é obrigado a te avisar onde vai. Achei que você sabia que ele tinha saído. Já que hoje é aniversário da morte da Glinda, ele sempre visita o túmulo dela nesse dia, todos os anos. Nossa, eu tinha me esquecido. Fiz uma coisa horrível. Crianças, voltem aqui. She lascou. Oi. Eu que sabia que você viria. Você vem todo ano sem falta, desde o dia que ela se foi. Eu vou sempre vir. Você é realmente um ótimo amigo. Você ajudou tanto, não tenho ideia. Não exagera, foi ela que me salvou. Seu marido não veio? Veio sim, ele apenas foi comprar mais flores. Por falar em flores, eu também trouxe. Um buquê é pra ela e outro é pra você. Que isso, Yuki? Não há necessidade, eu não mereço. Claro que merece. Você é uma ótima mãe e merece mais que isso. Eu insisto pra que aceite. Obrigada, são lindos. Imaginei que iria gostar. Eu fui a pé até a Floricultura e sou lá. Eu recebi que esqueci minha carteira e eu lembrei que ela tava no... Carro, então eu fui até ele e sou lá e eu lembrei que a chave tá com você. A chave tá com você, né? Não é hora de se preocupar com isso, querido. Não precisa comprar mais flores, já está bom. Oi. Yuki, você tá aqui? Sim, cheguei faz um tempo. Que bom, é ótimo ter você conosco. Sempre nos encontramos por causa dela, né? Nos mesmos dias todos os anos. Ou no supermercado. Essas flores também são pra brinda? Não, foi o Yuki que me deu. Sério? Que gentileza, Yuki. Você sempre foi assim desde pequeno, né? Obrigado, se você acha. Minhas mães logo estarão aqui. Irão trazer mais flores. Você já vai? Sim, eu tenho que voltar pra casa. Alguém com você lá deve influenciar a todos assim como você. Na verdade não, se eu ficar muito tempo fora, com certeza aquela casa explode. Não fazia isso, quebra-lhe. Não fazia isso, quebra-lhe. Ah! Ué, não gritou por quê? Já levei tanto susto em menos de 10 minutos que agora eu sou imune. Quem mandou vocês três fazerem isso comigo? Ah, fui eu. Se entregando, que milagre, hein? Não foi a minha intenção. Quero dizer, foi, né? É que... Ah, eu fiz de propósito, mas eu não sabia que hoje era o aniversário de... Moche da Glinda. Hoje é um péssimo dia pra fazer essas brincadeiras. Com você. Eu sinto muito. Tá bom, tudo bem. Eu te desculpo. Para de fazer isso. Quer que eu algo pra me redimir? Eu faço qualquer coisa, juro. Se quiser eu até me ajudo pra você. Não vai ser necessário. Já te desculpei. E calma, eu não tô tão avalada assim pelo dia de hoje. Ela morreu há anos e eu superi há muito tempo. Mas ainda mantenho as memórias que tenho com ela e tenho muito respeito por ela. Por isso que eu não deveria ter feito isso. Não deveria em nenhum dia, né? Mas já que você fez, tudo bem. Não tem problema. Eu já tô acostumado com você sendo assim mesmo. Agora vamos ajudar o Dari que quer fazer o almoço. Vem. Bom! Ah, mas que coisa! Tenho que fazer alguma coisa pra me redimir. Eu sei que ele disse que não precisa, mas eu vou ficar com a consciência pesada se eu não fizer nada. E se... Eu ia aguardar por acaso de alguma urgência, mas isso é uma emergência de amizade. Izuki! Tô indo! Depois do almoço... Assim, ninguém me atrapalha. Será que isso é meio impossível? Talvez mais eu já me decidi. E ainda vou poder reviver alguém mais uma vez. Que vai servir pra alguma emergência. Então vamos lá. Apareça, apareça por quantas horas eu quiser. Se o coração vai bater, apareça, apareça. Finalmente, último prato. Eu chamei a Mizuki pra ajudar e é a mesma coisa que falar com uma parede. É sempre assim. Põe uma comida no assunto que ela vem voando. Eternalmente. Sentiu isso? Sim. Que? Sentir o que? Eu não senti nada. Essa enorme quantia de poder só pode ser... Mizuki. Como assim pode o que? A Mizuki tem a ver com isso? Quando alguém tenta fazer um feitiço, mas demora demais por conta da dificuldade, acaba expandindo. O peso do poder praticamente sentimos um feitiço quando se está muito perto da origem. Isso acontece principalmente em feitiços poderosos e pelo que sentimos agora, a Mizuki tá revivendo alguém. Você tem ideia de quem seja? Ela comentou de algum ou algum que vocês falaram que tá com saudade de alguém? Não. Ah, Glenda! Quem é você? E que lugar é esse? Calma, não se assuste. Nem tire conclusões precipitadas. Meu nome é Mizuki, sou um anjo raro. Não sei se vocês sabem, mas anjos como eu podem ressuscitar. Por uma certa quantia de tempo. E foi isso que eu fiz com você? Tá, suponha que eu acredite nisso. Por que me reviveu? Suponha uma criança de aproximadamente 6 anos sabe esses tipos de palavras. Pra resumir, é por causa do Yuki. Eu sei que ele é seu melhor amigo e adivinha, ele também é meu melhor. Amigo, e acho que ele merece uma visita da amiga dele. Ele tá aqui? Então você reviveu alguém de novo. E aí, maridão? Tava secando as louças, é? Eu já tava indo ajudar. Tô vendo. Eu tenho que sair daqui. Ela fugiu! Eita! Yuki? Glenda! Não acredito. É realmente você. Pois é, eu realmente achei que essa história de reviver era mentira. Obrigada. Imagina, é só pra lembrar e isso só dura 6 horas. Senão eu morro. Ah tá. Não acredito que você fez isso só porque armou contra mim com as crianças. É, além disso você até que merece. Crianças? Eu tenho muita coisa pra te contar. Vamos pra sala, eu vou te contar tudo. Cuidado com o que vai contar ela. Só é uma criança, talvez não entenda algumas coisas. Hoje eu sou adulta, não se preocupe. Na verdade eu sou uma adulta no corpo de uma criança. Lá no reino dos mortos ninguém cresce praticamente, então só a nossa mente envelhece. Tava te tratando como uma criança até agora, foi mal. Tudo bem, isso me acontece com frequência. Por isso que ela usou suponha. Nossa, faz tanto tempo assim que eu morri. Faz mais de 20 anos, então... Nossa. Vem cá, eu dei de cara com um anjo e depois um demônio. O que tá acontecendo? Eles são seus amigos. Moramos todos na mesma casa. Inclusive também tem vampiro. Por que você tá morando com um monte de espécie perigosa? Enlouqueceu, foi... Calma, eles não são mais tão perigosos como antigamente. A gente tá com visita, é? Essa é a Glyn, da minha amiga, sabe? A Mizuki reviveu ela. Oi, eu sou o Levi. Marido do Yuki. Marido, você nunca me disse que tinha descasado. Eu tava chegando nessa parte, eu e eles fomos descasados há alguns anos e... Como vocês se casaram? Conheceram? E como se apaixonaram? Eu quero saber de tudo. Ok, calma. Deixa que eu conto. Eu tava andando de boa e do nada veio um cara de cabelo azul com uma roupa um pouco... Estranha. E me deu um beijo do nada. Meu Deus, e o que você achou ele tão bonito que logo eu dei um beijo nele e se ao menos fizeram um oi? Calma aí. Ele esqueceu de contar o detalhe, mas naquele dia a Mizuki me obrigou a obedecer tudo que a carroleta dissesse. Isso foi uma das... Coisas. Beijar a primeira pessoa que você visse na rua. Ai, que lindo. Você tinha pensado que a primeira pessoa que apareceu era só uma gêmea. Pois é, foi amor à primeira vista. Depois a Mizuki pegou meu número escondido e me chamou pra ir lá algumas vezes. E toda vez que eu saia de casa, ela me mandava mensagem pra onde ele ia. Então é por isso que eu sempre acabava me embarrando com você. Vocês armaram contra mim. Calma lá. Eu nunca pedi pra ela me falar essas coisas. Ela falava porque queria. Mas eu nunca perdi a oportunidade de ver você. Vocês são tão fofos. E depois? Depois a Mizuki me convidou pra morar lá e aí o nosso romance foi se desenrolando. E eu sei mais rápido, mas ele era muito tímido. Depois pedi ele namorar e veio uma complicação dali e depois aconteceu o casamento. Que lindo, eu poderia ouvir essa história o dia todo. Fico muito feliz por você ter achado alguém como ele, Yuki. E aí, se você é uma igual a Yuki, hein? Eu saio do meu caixão e eu vou atrás de você. Que isso, moça. Calma aí. Papai, a Lindy me bateu. Você me bateu primeiro. Mentirosa. Vocês podem ficar um dia sem brigar. Eu não fiz nada. Peçam desculpas um para o outro. Anda. De quem são essas crianças? E ele chamou quem de papai? Eu estava prestes a te contar. Aqueles dois últimos são filhos da Mizuki, a Lindy e o Cameron. E esse lobinho na frente é o meu filho, Nathan. Como assim? Vocês têm um filho? Parece que eu não esperava. Ele é tão fofo. Parecia você quando era pequeno. Oi, eu sou amiga dos seus pais e... Oi. Nathan? Sim. Mas esse é... O nome que você queria dar para o seu filho quando tivesse um. Você veio me fazer chorar. Não chora. Quero que fique feliz. Coloquei esse nome para manejar o seu desejo. Não acredito que você lembrou do que eu tinha dito. Para no final meio que realizar ele. Quando íamos ter um filho, eu só pensava nesse nome. E eu concordei, já que o nome é lindo. Vocês são incríveis. Peraí. As orelhas são essas? Ele é adotado? Ou... É que você ainda não sabe. Não sei o quê. Conheci minha família biológica e eles são lobos. Já eu sou um lobo. Transformo. Por isso demorou para que eu descobrisse que eu era um lobo. Ai, que legal. E como eles são? Eles são gente boa? É, meus irmãos são legais. Agora os meus pais... Eles não gostaram da ideia de um vampiro ficar com um lobo. Tentaram nos separar e me trancaram. No porão. Ah, tá. Peraí. Vampiro. Você é um vampiro? Meu vampiro, na verdade. Tem alguma no por inteiro aqui? Não. Meu Deus. Eu sei que a conversa é da boa, mas já se passaram duas horas desde que você voltou. A vida e a Mizuki só... Gente, senão a vida dela vai ser trocada pela sua. É, aparentemente todo feitiço tem seu preço. Então você quer ir ver seus pais? Mas será que é uma boa ideia? Sei lá, pode ser muito doloroso para eles. Eles sofreram tanto quando eu morri. Bom, sofreram eles vão, mas eu também vou. Mas eles terão a chance de se despedir e dar um último abraço em você. Mas a escolha é sua. Se quiser ficar aqui, eu já... Eu já ir embora, a escolha é sua. E não vamos te impedir de nada. Eu quero ver eles, sim. Ótimo, então vamos. Mas antes, eu quero conhecer todo mundo da casa. Depois... Eu adorei os seus amigos. Eles são um pouco loucos, mas são divertidos. É, eles são assim mesmo, ou até piores. E é incrível que você mora com seus melhores amigos e que eu sou cunhada. Mas vocês por aqui, eu não esperava. Pois é, estávamos indo em direção à sua casa. Como hoje é o aniversário da Marcha da Glinda, pensamos que você precisava de uma companhia. Você sempre fica meio triste nesse dia. Pensamos em assistir filmes com pipoca doce, igual fazíamos quando você era pequeno. Ia ser incrível, mãe, mas... TIA! Você notou uma criança, mas você disse que não ia ter mais filhos. Não, ela é minha não. É meio difícil de se contar, mas é a Glinda. A Mizuki está revivendo ela por algumas horas. Isso é verdade? E sim, eu estava com muita saudade de vocês duas. Ai, a gente também. Eu adoraria que vocês ficassem mais com ela, mas o tempo está acabando e ela ainda não vai ver os pais dela. Ok, desculpa, podem ir. Vamos sentir sua falta, Glinda? Muita falta, muita mesmo. Eu também vou. Tchau, tias. A gente se vê. Tchau. Eu tenho algo para falar para vocês, mas ela vai causar um grande impacto. Então eu quero que fiquem calmos e lembrem-se de que é apenas temporário. O que você quer dizer? Eu não estou entendendo. A Glinda está viva. A Glinda? Nossa, Glinda? Mas isso é impossível. Ela está temporariamente viva. Eu tenho uma amiga que é um manjo raro e ela pode... reviver pessoas por algumas horas. E ela resolveu reviver a Glinda por mim. Então eu espero que entendam que é somente temporário, se ela viver mais do que o tempo limite, a vida da minha amiga é trocada pela dela. Sei que não consegue dizer muita coisa, então ela está atrás da porta. Posso deixar ela entrar? Sim, se isso for mesmo verdade... Glinda, pode entrar. Oi mãe, oi pai. Ai meu Deus. É você mesmo, filha? Sim, sou eu. Um pouco mais velha em questão de mentalidade, mas ainda sou eu. Minha filha, você finalmente voltou para se despedir, minha filhinha, minha bebezinha. Muito obrigada, eu que agradeço a sua amiga por nós. Sim, nós devemos o mundo para ela. Que isso, vocês não estão devendo nada, ela foi de coração. A única coisa que peço é que quando há a hora de ela voltar a ser morta, por favor, não insista para que ela fique. Não quero que nenhuma vida seja trocada aqui. Entendemos, vamos insistir. Mesmo se nós conhecermos a sua amiga, realizamos o meu maior desejo. Quero ver a minha filha de novo. Agora eles me deixaram até emocionado. Esse é o meu quarto? Tá idêntico? Sim, durante todos esses anos não tivemos coragem de se arrumar e guardar suas coisas. Ou jogá-las no lixo. Com ele assim parece que você está conosco, mas com a gente se sinta melhor. Apesar de não fazer muito bem para a saúde. É, vocês podem até manter a cama e algumas coisas, mas deixá-lo assim para criar uma falsa... imagem de que eu ainda estou aqui. Não é muito bom. Mas eu não vou ficar aqui dando sermão, afinal eu não vim aqui para estragar o clima da família. É complicado, nenê, que da última vez que eu te vi você era só uma criança e que agia como uma... Agora você volta com o mesmo corpo, mas pensando como uma adulta. Pois é, né? Eu sinto que fui um péssimo pai por ter poucas memórias suas. Passei a maior parte do tempo... trabalhando em outra cidade para pagar os seus tratamentos e quase nunca vim aqui passar um... tempo com você. E eu me culpo por isso até hoje. Não pense assim, hein, pai? Quando eu era pequena, eu ficava furiosa quando você não vinha me ver. Por meses eu não vinha no meu aniversário. Eu até brigava com a mamãe. Mas eu já entendo que você se empenhava muito porque eu não queria que eu morresse. E foi você... Eu fui um ótimo pai, então eu não preciso se desculpar de nada. Obrigado, filha. Eu não... Eu tenho que me desculpar por ter brigado com a mamãe quando pequena e por ter vindo aqui. Só agora, sendo que me reviveram há quase 5 horas atrás. Eu estava com medo de você sofrer demais se eu aparecesse e sumisse e sem mais e menos. Imagina, filha, se você aparecesse por uma hora... Sério? Não estou com raiva? Jamais. E que tal fazermos aquele seu incrível bolo que você sempre fazia? Vamos! E pronto, terminamos. Ficou melhor do que das últimas vezes que eu fiz. E que o comentário ficava toda feio, os morangos eu tinha um pouco, tinha demais. Parece que está delicioso. E tá, eu escrevi a receita no papel e agora vocês vão descobrir o meu segredo pra ficar tão bom. Aproveitem. Agora vamos comer. Desculpa atrapalhar o ótimo momento em família que vocês estão tendo. Mas tá na hora, a Mizuki tá muito mal, ela precisa voltar. Mas já? Eu achei que... Vocês disseram que não iriam insistir. O que eu tenho que fazer pra voltar? Tenho que ir até ela? Não é necessário, ela pode te levar de volta da casa dela. A única coisa que deve fazer é querer ir embora. Se você não sentir essa vontade, ela não consegue te levar embora. Certo. Tchau, Yuki. Vou sentir sua falta. Você vai ser sempre o meu melhor amigo. Tchau, Glinda. E eu também vou sentir muita sua falta todos os dias. Você foi uma salvação na minha vida quando eu era pequeno. E você foi na minha, mas lembre-se que eu vou sempre estar no seu coração. Na verdade, eu vou estar no coração de todos vocês. Eu não tô preparada pra perder você de novo. Você nunca me perdeu e nunca vai. Pai, eu espero que pare de se culpar e viva o restante da sua vida feliz com a mamãe. Mas vai ser difícil sim você do nosso lado. Não ouviu o que eu disse? Eu vou sempre estar no coração de vocês. Adeus, filha. Tchau, filha. Adeus. Eu amo vocês. Eita. Já voltou? Já, e você nunca mais faça isso, hein? Mas você gostou da surpresa, vai? Gostei, mas isso riscou a sua vida. Eu tô falando com o Yuki ou com o Derek? Deita aqui, eu quero companhia. Deu pra notar que eu sou a sua segunda melhor amiga. Que isso, ciúmes agora? Sim, fiquei manhada de ciúmes. Não acredito que até mais de cada você fala bobeira. Cabo. E depois de muito tempo, a Glinda voltou. Pra quem não entendeu, assista o passado do Yuki pra vocês verem como a Glinda foi uma pessoa muito especial na vida do Yuki. Mas infelizmente, ela partiu muito cedo. E por isso, todos os anos, o Yuki fica triste nessa data. Porque foi data de falecimento dela. E neste ano aí, como vocês viram, o Mizuki deu um presentão pra ele. Que foi reviver ela por 6 horas. Eu gostei demais dessa história. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa história é criada pela Mizuki. O link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá, deixa eu pedir pra vocês ficar muito importante. Deixa o like, se inscrevam. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.